Presta atenção nesse caso, vindo da cidade de São Sebastião do Maranhão, vou te contar. Um homem foi preso pela polícia militar, vendendo ingressos falsos para uma vaquejada. Ó, mais de seis mil reais em dinheiro e uma máquina de passar cartão estão entre os objetos apreendidos. Olha lá. Ué. Se eu chamar a Alessandra Garcia, que ela vai contar. É os ingressos para a vaquejada aí, lá em São Sebastião do Maranhão. Tinha ingresso falso. Aí não, né, Alessandra? É isso aí, Nico. Exatamente o que você disse. Esses ingressos e toda essa situação foi descoberta pela polícia militar quando um homem, ao chegar na área da festa, a uma vaquejada ali naquela cidade, foi barrado na portaria porque, sob a alegação ali, né, de que o bilhete que ele havia apresentado era falso. O ingresso era para um show sertanejo que aconteceria ali no local. O homem disse que havia comprado essa entrada de um terceiro. Também, outras pessoas vendo ali aquela confusão toda e que também não puderam entrar também sobre a mesma alegação, falaram para a polícia também que havia comprado esse bilhete deste homem. A polícia, então, começou o rastreamento e chegou até um homem de 44 anos. Com ele, a polícia encontrou esses materiais que a gente vê nas imagens, que são 146 ingressos falsos, 6.250 reais em dinheiro, uma máquina de cartão de crédito e um relatório de vendas. O suspeito se defendeu afirmando que revendia os ingressos, porém, as informações passadas por ele, conforme a polícia militar, eram tão falsas quanto os ingressos que ele vendia. Os materiais e o homem foram todos encaminhados à delegacia de polícia civil da cidade de Goiães, Nico. É, e vão se explicar lá, né? O sujeito está com dinheiro, né, Alessandra? Vou ali curtir uma vaquejada, chega lá, compra um ingresso falso. Ah, ninguém aguenta isso não, gente. Ninguém aguenta isso não. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado. Obrigado. Obrigado.